Bom dia. Eu? Aham. Vamos embora. Vamos lá então. Vamos, vamos. Bora lá. Vamos. Eu vou... Eu vou correr muito não, tá? Só não sei a rota que tem que ir, mas é isso aí. Eu vou a 95. Olha a Vaguinha, nosso amigão aí. Então marca aí, ó. A gente tá aí com... Com bobão. Catuíce. É assim mesmo. Nós na área... Qual é a rota para nós ir? Catuíce. O nome da cidade. Ela é... Perto de Berno. Do lado direito de Berno. Então marca Berno, tipo assim? Pode, pode marcar Berno. Ali no posto de gasolina, pode ser? Embaixo? Aí você tá querendo demais. Pode. Não, é tipo assim... Porque passa por Berno, você vai virar para a direita, né? É, porque a gente já tá indo para lá. Beleza. Você vai virar para a direita e... Salve baixinho Silva. Eu tô na minha... Na Scania. Tá marcado para lá. Quando vocês virarem, eu viro. Aí ó. Vambora. Essa Scania aí, ó. Marcaram aí, gente? Já. Oi, oi, oi. Marcou aí, Manoel? Como assim? Não tava ouvindo, desculpa. Eu tô indo lá para a Catowice. Marca Berno aí. Eu vou... Vou dar aqui uma olhada aqui. No... Negócio simples de grotejar. Ô baixinho Silva, a gente tá na 1.32. Já tá funcionando. É topo. É muito topo fazer assim viagens com o pessoal. Não é hipótese. Não é hipótese. Pessoal assim porreiro não é hipótese. Fazer assim uma brincadeiras. Olha, eu tenho para... Para Londres. Panha essa para Londres? Ah, eu tô indo lá para o lado direito. É Catowice. Sei lá. Catowice. Eu só... Eu tava indo. Eu passei aqui. Tem contrato pessoal. Ok, ok. Para Londres. Eu vou para Londres. Se quiser. Eu panho essa para Londres. Para Londres, a escolha também. É para Cassis, não é? É sua. Para onde? Para Cassis. Nós não estamos indo para... Para... Gás, não. Nós estamos indo para... Para Breno. Passa... Passa por Grás... E Vier... Berno ou Ostrava? Ostrava? Ah... Ah... Oh... Oh... Ah... Então... É Berno. É Berno ou BRNO? Eu vou depois de Berno um pouquinho ainda. Não é isso? BRNO ou é outro? Isso, isso. Isso aí, Berno. É Berno? É. É. Pronto. É capital da Suíça. Pronto. É BRNO. Isso. Sim. É... Exato. Exato. É assim. Se quiser então apanho esta para Londres. 17 congoladas. E apanho... E vou consigo descargar e depois cargo a minha. Beleza. Tá certo? De lá, de Berno, eu vou para frente um pouquinho ainda. Pronto. Pronto então. Eu vou... Eu ponho um ponto... Eu vou atrás. E depois cargo a minha. Tá bem? Beleza. Eu vou atrás porque faço lag e me quero... Estou saindo. Ok. Eu carrego já. Porque assim... Um pessoal... Bota-se uma carga e mete uma ponte e mais calantes para a empresa. Tá entendendo? Aham. Enquanto o negócio não dá certo eu só não posso fazer nada. Não posso fazer milagres. Já estou aqui fora. Vamos embora. Vamos. Passa aí. Vai Daniel. E... 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 Emanuele. Eu carrego já. Carrego já. Emanuele. Emanuele. Pode, Gabriel. Daqui a pouco eu paro aqui e põe essa edição de... De... De moderador, beleza? Parei no sinal, hein? Cadê o povo? Estou aqui. Já. Falta... Emanuele que está lá no... No final. Outro sinal. Caramba. Sinal aqui é mata. Salve, salve, Marcos Vinícius. E aí, de boa? Na lagoa? Valeu, Gustavo. Eu avancei o sinal. Brigadão. Tamo junto. Vai rodar, não? Vai rodar, não? Sim, tá legal. Tá top. Tá tanto mais. Beleza. Tá bom. E é喔 pra gente? Obrigado.